A guerra entre PSG e Barcelona por Coutinho A Telefute garante que o representante do jogador brasileiro, Kia Zorabitian, e o diretor esportivo do PSG se reuniram em Londres. Parece certo que o futuro de Filipe Coutinho deve ser bem distante do Afian. Contudo, o seu destino está longe de ser claro. O Barcelona segue interessado no brasileiro e pretende buscá-lo como um reforço de luxo, mas o Paris Saint-Germain também está na parada. O canal francês Telefute avança, inclusive que o clube parisiense pode avançar com a oferta já em janeiro. O iraniano Kia Zorabitian, empresário do meio campista, se encontrou com o Antero Henrique, diretor de futebol do clube parisiense, para discutir a possível ida do atleta para o Parque des Princes. A dupla se reuniu em 29 de outubro na capital britânica para conversar sobre o possível contrato do craque no PSG. Os franceses transmitiram ao agente a ideia de incorporá-lo no próximo mercado. É terminante na contratação de Daniel Alves. Neymar estaria ajudando o clube também na busca por Coutinho. A estrela da equipe que criou o amigo da seleção brasileira pode contribuir muito com o time comandado por Unai Emery. Parece que o clima de guerra entre Barcelona e PSG veio para ficar. E aí galera, o que vocês acham sobre esta guerra do bem entre os dois grandes clubes, Barcelona e PSG? O Coutinho vai para onde? Vocês acham que o Coutinho vai para Barcelona? Vocês acham que o Coutinho vai para o PSG? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, como seria a formação dele nesses dois times, o que ele iria contribuir para os times. Então deixa aí, comenta aí embaixo. Vamos estar sempre trazendo mais novidades sobre o mercado da bola, certo? Falou! Ah, e não se esqueça de se inscrever para saber novas notícias do canal, certo? Novas notícias do mundo da bola, do mundo de jogos sobre futebol, certo? Deixa aquele like, vamos papocar o like, tá galera? Fala aqui igual o Caio Oliveira. E não se esqueça de se inscrever. Valeu galera, é nóis, fui! E não se esqueça de se inscrever.